Oi, eu é o Patinho, sejam bem-vindos para mais vídeo e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Bloxburg E vocês, como já viram no título, a gente tá aqui pra fazer uma festa Porque hoje o canal completa 3 anos, isso mesmo, gente Nem parece que o canal já tá completando 3 anos Mas estamos aqui então e tem várias inscritas aqui comigo Então um beijo pra todos vocês que elas me ajudaram a fazer aqui as comedias da festa Então, gente, antes de tudo eu quero agradecer por todos que estão aqui no meu canal desde o início Então vamos comer aqui, bora atacar, deixa eu avisar, bora atacar Bora atacar, agora é hora de atacar a comida Então a gente vai comer aqui tudo na festa E depois a gente vai ali pra festa da piscina, né, que a gente vai fazer uma festinha lá na piscina Eu não decorei muito na piscina, eu só decorei aqui na frente E, meu Deus, tá todo mundo aí comendo na mesa mesmo Porque não dá tempo de sentar, né, pra comer Nossa, tá muito boa essa comida Salve, Juliane Ó, deixa eu comer um cachorro quente Tenho mais lembranças do cachorro quente Mas vamos lá Hum, tá muito bom, hein? Quem foi a cozinheira das comidas aqui? Ó, tá de parabéns Deixa eu comer uma carne dessas Carne é bom, carne é vida Ai, carne boa, gente Dá o chora, gay, merduda Vamos lá Vamos acabar com toda essa comida logo, gente, né? Porque a gente tem que acabar com a comida Porque senão a comida vai estragar E não vai sobrar E vai sobrar a comida, quer dizer, né? Então a gente tem que comer tudo aqui Bora atacar tudo A mesa tá quase limpa, gente A gente consegue, fé em Deus Ai, tem só hambúrguer agora A gente fez muito hambúrguer, eu acho Salve, Melanie Bruna Fofinha Hum, ai, acho que já deu de comer por hoje, gente E como eu falei no último vídeo Minha casa ainda tá em reforma Que eu tô pintando, tô na minha casa Que, ó, como vocês podem ver nos dois andares Ela é branca E aqui embaixo tá tudo colorida E, gente, ó, o meu quarto Eu não sei se eu mostrei pra vocês no último vídeo o meu quarto Mas, ó, esse aqui vai ser o meu quarto Olha que lindo Todo colorido Ainda falta colocar uma fotinha aqui E tudo mais Ó, então esse é o meu quarto Gente, a escrita tá me arrumando a cama, né? Porque eu sou uma panda porca Gente, ó, esse é o meu quarto Tem esses armários aqui muito lindos Tem o banheiro, ó Gente, eu amei esse meu quarto com banheiro Dá de ficar olhando lá pra fora Enfim, né? Eu amo o lugar que dá de ficar olhando lá pra fora Aqui é a sala que eu reformei, né? Então bora lá todo mundo pra piscina Mas pra gente pra piscina A gente precisa trocar de roupa, né, gente? Vamos colocar uma roupa aqui de piscina Vamos ver se a gente acha alguma coisa legal Hum... Só tem esse aqui, eu acho, né, gente? Eu não sou muito fã dessa roupa aqui, não Confesso que eu não gosto muito Eu não acho lá os bichos, sabe? De bonitinho Mas hoje vai ter que ser, né? Minha nossa senhora Socorro Quem que usa isso pra ir na piscina? Gente, eu sou muito indecisa E eu preciso de uma roupa pra ir pra piscina Socorro O que é isso? Ah, que lindinho Mas não é de piscina Talvez quanto mais pra baixo eu vá Mais eu acho que as coisas fiquem bonitas, né? Porque o preço tá aumentando Gente, eu não achei um biquíni legal Sinceramente Bom, eu vou colocar um biquíni aqui que eu tenho No Roblox mesmo E eu já volto com vocês Então as inscritas vão escolher um biquíni Ah, que biquíni legal que eu achou Tá, então elas vão vendo aqui, gente E eu já volto com vocês Pra eu colocar o meu biquíni que eu tenho Pessoal, estamos prontas aqui, ó Esse é o meu biquíni que eu coloquei Que ele é roxo, super bonitinho E as inscritas também estão super lindas Para a festa do pijama Então bora lá pra fora Gente, tá nevando A gente é meio doida de ir pra fora Nevando e fazer uma festa na piscina Mas a gente vai Porque a gente é Somos pandas Meu Deus, essa água tá super gelada, né? Porque tá nevando Enfim, linda a piscina Claro, né? Claro Aquelas, né? Tá, vamos pular aqui Nossa, dá de pular nas boias Gente, eu sou muito parkour Eu gosto de ficar fazendo parkour por aí Ai, tem o tubo água Esse tubo água é muito legal, gente Sério Deixa eu subir aqui Uhul Aê Pulamos Sentar aqui na minha boia Azul oceano Meu Deus, eu tô afundando Gente, eu afundei por um segundo Mas tá ok Tá tudo certo Meu Deus Tem uma escrita da mesma boia que eu Como é que não afundou? Gente, cadê todo mundo? Piscina de noite É, pois é Faz super sentido aqui, ó Vamos tomar um banho de neve aqui Como é que a gente vira a Elza? Minha perna tá torta Mas tá tudo sob controle Hum Ó, tomando banho de neve, gente Ó, 100% recomendo Brincadeira Brincadeira A gente pode fazer um piquenique Ah, mas tá escuro aqui Não sei Ó, essa área do churrasco ainda Eu tenho que pintar Porque, né Eu não gosto de coisa sem pintar Hum Ah, a gente pode ir ali depois Na baladinha Que vai ser legal também Gente, eu já sei O que a gente pode fazer Vamos ali no lugar das Do acampamento Que eu posso contar uma história Isso, boa ideia Pessoal, então Estamos aqui no acampamento E eu vou contar pra vocês A história De como eu criei o meu canal Bom, era dia 5 de janeiro De 2016 Sim, foi em 2016 Que eu criei o meu canal Então Nesse dia Eu pensei assim Eu vou criar um canal no YouTube Mas eu não sabia postar vídeo ainda Aí eu pensei Como é que eu vou gravar vídeo Se eu não sei gravar vídeo Na época eu não tinha nem microfone Então Eu descobri um gravador lá Que eu não sabia Nenhum tipo de gravador Na época Tipo Não sabia instalar definitivamente E eu achei um gravador lá Que eu comecei a usar O meu primeiro vídeo Foi de Kogama Isso mesmo Porque na época Eu ainda não jogava Roblox Né Porque eu não jogava Roblox Então O meu primeiro vídeo Foi de Kogama Que talvez eu deixe na descrição Mas vocês podem estar vendo aí Nos primeiros vídeos Né Feliz aniversário Aqui pra inscrita Que é a Juliane Então Eu criei o meu primeiro vídeo Foi de Kogama O meu segundo vídeo Foi de Roblox É Que foi de Bloxante E assim Eu fui com o meu canal Criando e jogando E até hoje Eu estou aqui Então pessoal Essa é a história do meu canal Todo mundo já se alegrou Que até levantou aqui E agora Partiu lá Pra baladinha E tá chegando Mais inscritas Aqui Então um salve Para todos vocês Deixa eu dar permissão Aqui Convidado Oi 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 Tem gente que já tá lá Na baladinha Fazendo festa Sem mim Tudo bom Gente Vamos animar Essa festa aqui Eu vou ser o DJ Deixa eu fechar aqui Ah calma Eu vou ser o DJ Vai Tocar uma música aqui Deixa o seu like Likezinho Like pandático Vamos lá Eu quero Eu quero beber alguma coisa Ver conteúdo Tá Tem hot dog Aqui Tudo bom Eu quero um leite Não Eu quero Orange juice Eu não sei falar Mas a gente tenta Que é suco de laranja Tomar um suco de laranja A escrita pegou um cachorro quente Gente Esse cachorro quente tá muito velho Mas como tá na geladeira Então não faz mal né Pessoal Essa foi a nossa festinha Aqui em comemoração Aos 3 anos Do canal Um beijo aqui Pra Melanie Bruna Pra Gamer Duda Pra Sou Fofa Pra Tom Guitarrista Pra Pera aí Deixa eu ver o nome Lauriane VP Pra quem mais Acho que só É Acho que é só Se inscrever Pra Gamer Duda Pra Juliane Um salve Pra todos vocês Que jogaram Com o clube Ah tá Tem a Carla E Lians Nossa Não é complicado Mas um beijo Um salve E pessoal Muito obrigada A todos que vieram Aqui na festa É isso Um beijo a todos E fui Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau